Então, vamos lá, hein? Sim, estamos já... Aqui eu já vou pegar o link e compartilhar. Isso já estamos aqui. Eu tenho que liberar, na verdade. Já estamos começando, já. Aqui ele coloca também restrito. Vamos ver como é que ele libera aqui. Isto... Público... Ótimo. 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 Já vamos, já. Já estamos. Pronto, só compartilhar. Já. Já estou. Pronto, só compartilhar. Pronto, só. Pronto, só compartilhar. Pronto, só. Pronto, só. Pronto, desliguem o áudio. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou o professor Samuel de Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenador do Grupo de Estudos de Política Internacional, o JEPFMS, e coordenador deste livro, Marco Civil, Defesa e Fronteiras, Geopolítica Sanitária, Desenvolvimento Humano, Meio Ambiente e Militarismo. E este livro, lançado pela editora campograndense Oeste, está sendo lançado neste momento. E estamos aqui com dois autores do capítulo intitulado Política, Defesa e Insensateza em Tempos de Pandemia, Pensando o Estado em Perspectiva Robesiana. Então, Eduardo Rizat Salomão e Gilberto de Souza Viana, ambos professores da Escola Superior de Guerra. Eduardo Rizat Salomão é doutor em História Social pela Universidade de Brasília, UNB, integra o Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, e Gilberto de Souza Viana é doutor em História Social pela UFRJ, fundador do LEPDESP, Laboratório de Estudos e Pesquisa em Defesa e Segurança Pública, LEPDESP, integra o Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, PESG, Rio de Janeiro, é uma grande satisfação a presença de vocês. E abro espaço agora para as apresentações. À minha esquerda, Eduardo Rizat, e posteriormente, Gilberto de Souza Viana. Rizat travou? Vai, Gilberto. Gilberto de Souza Viana. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer o convite de Samuel, e é o segundo livro que nós lançamos com artigos de Samuel organizando. Estamos muito felizes em participar disso, participar desse projeto. Sabemos que Samuel, aí em Mato Grosso do Sul, é um lutador, é uma pessoa que luta por passar conhecimento, por cultura, e divulgar conhecimento. E aí nós estamos juntos sempre com o Samuel nesse projeto. E eu, especialmente nesse artigo, fico muito feliz em estar escrevendo com o meu amigo, Eduardo Salomão Rizat, que é um amigo de muitos anos e de muita troca de ideia. Nós trocamos muitas ideias com ele e também da mesma forma que o Samuel. Estou entre amigos aqui. Não sei se o Rizat já conseguiu voltar. Sim, estou aqui, escutar o que é claro. E da mesma forma, eu quero agradecer a oportunidade que o Samuel nos abre, e a parceria com o Gilberto. O Gilberto de Souza Viana é um parceiro de longa data. É um camarada que estimula muito a discussão no âmbito da ESG. Ele tem uma pegada muito diferente. Ele é formado em História, doutor em História Social, tem formação em Educação pela Federal do Paraná. Pelo FRJ, em História Social, como eu citei. E ele é um diferencial no Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, porque é alguém que fomenta muitos debates, estimula muito as reflexões em torno do pensamento estratégico. E fruto de uma parceria, de uma discussão ao longo da pandemia, nos surgiu o interesse de produzir esse ensaio, analisando o ambiente da pandemia, todas essas questões eletérias que envolvem toda uma discussão da vacina, da polarização política, todas essas questões no campo político. E por que não discutir Hobbes? Buscando, dentro dessa perspectiva contratualista, em que pese todo o questionamento do pacto social, mas buscar, dentro do referencial do contratualismo, o papel que o presidente, o príncipe, o rei, devem exercer diante de situações de escalado. Porque partindo da premissa de que o Estado tem que estar no centro do debate. Então, uma vez que essa perspectiva hobbesiana, ela perpassa a ciência política, o direito, as ciências sociais, de uma forma geral, nós buscamos, dentro de uma perspectiva ensaística, debater o que se apresenta para nós. No momento em que a pandemia nos oferece esse desafio, as várias perspectivas, o Boris Johnson, o Trump, o governo chinês, o governo brasileiro, quais são as respostas que são oferecidas. A pandemia é uma novidade? Aí vem uma discussão, um recorte histórico. Há cem anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que de espanhola tinha muito pouco, foi fruto da Espanha não ter escondido, não ter omitido as informações no decorrer da Primeira Guerra Mundial, tem sido o país que menos o fez, acabou recebendo o nome de gripe espanhola. Então, não é uma novidade. Ao longo desses 100 anos, outras pandemias se apresentaram, e nós, dentro do ano dos estudos estratégicos, pensando essa questão, a gente percebe que há relatórios de 2008, em diante de vários países, inclusive da CIA, relatórios abertos, falando da possibilidade de uma pandemia mundial, a China também está de olho nisso. E o Brasil, onde é que fica nesse cenário? A gente, na dependência da questão da saúde, nós temos um SUS que tem que ser fortalecido, mas a gente precisa fortalecer a nossa ciência, a gente precisa produzir vacina, nossa fábrica de vacina está até aí, hoje engatinhando, a gente tem a Fiocruz, o Butantan, que presta uma tarefa a nível nacional, mas há muitas questões para ser debatida, e a pandemia é uma oportunidade. E aí, a gente debatendo essa questão do centro-estado, várias questões se apresentaram. Se a gente for olhar para o passado da humanidade, desde a antiguidade, quando uma epidemia acontece, o primeiro elemento a ser protegido são os seres humanos. É interessante, isso aí é algo que vem desde a antiguidade, porque são as pessoas que tem um movimento de economia. Se você não fecha a cidade, se você não estabelece a quarentena, se você não tem cuidado, não há retomada. Há perdidas que vai levar ao descalabro, ao despovoamento. E, de repente, para a nossa surpresa, isso não é algo específico do cenário interno nosso, isso é nível nacional, há muitas lideranças políticas que entram nesse debate. Opa, peraí, quarentena vai arruir a economia. Mas a gente vive num mundo, hoje, em que a informação é mais rápida, a gente tem uma possibilidade de mobilizar recursos, é um fator que é global, que está afetando o mundo. E, de repente, a gente vê lideranças com esse debate. Nós vamos estabelecer uma quarentena, há até um medo no início do que isso vire uma brecha para que governos de viés autoritários tentem, de alguma forma, cessar a liberdade dos cidadãos. E a gente está tendo uma outra epidemia, que é de insensateza, porque a gente percebe que há vários movimentos decorrentes dos dois anos que nos assombram, nos assustam. Movimento anti-vacina. Não tem pé na ciência. Toda crítica, obviamente, é válida. A gente tem que estimular isso. As pessoas têm que compreender que, fruto de todo um acúmulo científico, hoje se faz vacina mais rápido. No início, nós nos lembramos, observando o que saiu na imprensa, na grande imprensa, se acreditava que ia demorar de um ano e meio, dois anos para ter a vacina. A vacina é bem mais rápida. Por quê? Porque há um conhecimento acumulado para isso. Ela não partiu do zero. E aí houve todo um debate também, teorias conspiratórias, coisas que formem do real, mas que têm um impacto na política. É outra coisa interessante para essa epidemia de insensateza. A gente perceber que, independente da coerência ou não do que é posto, isso ganhou as redes. E a rede mobiliza a gente. E essa mobilização tem impacto na esfera política. E a gente vê que, num primeiro momento, essa postura reativa dos governos, a gente olha que a Inglaterra está vivendo quase um sonho de verão. A Itália está com corpos sendo colocados em frisos, e na Inglaterra vai estar tudo bem. O Boris Johnson fica em questão de três meses, pouco menos, cai na real. E o sistema de saúde público deles reage fortemente. O Trump, da mesma forma, tem uma postura reativa e daqui a pouco entra a questão da vacina. No Brasil, a gente tem toda uma discussão em cima disso, mas a gente consegue também obter o recurso. Mas o que a gente extrai, não roubando aqui o espaço do Gilberto, tem muito a colocar com isso, que foi uma discussão muito profícua e que eu tenho que ser sincero que foi começada por ele. Eu entrei com o Robson na pegada, mas ele entra com essa discussão. Já há dois anos atrás, a gente pensando, a gente produzir alguns textos em cima disso, tínhamos uma oportunidade aberta para o professor Samuel. E o Gilberto me coloca essa questão. Olha, o momento que a gente está vivendo lembra muito a necropolítica. E a gente traz ali o Michel Foucault também a questão da biopolítica, porque política envolve corpo, envolve saúde, envolve uma série de questões e é uma questão até de se pensar a letalidade disso enquanto instrumento político. Você relegar as populações vulneráveis a sofrer um impacto mais menor. O Brasil, fruto do nosso pacto da Constituição de 88, ele é regido por uma Constituição social-democrata. Nós temos o pilar do SUS, nós temos essas políticas que vêm de outros governos e para a nossa alegria não foram desmobilizadas de poder oferecer recursos para as pessoas menos favorecidas. Então, os auxílios foram essenciais para superar esse momento escalado. Aí entra outro debate, as políticas de viés populista e toda uma série de questões, porque nós sabemos que alguns agentes públicos, agentes políticos, têm sim na sua atuação, por princípio, por raiz da sua formação política, do seu partido, do seu grupo, esse olhar para o social e isso flui com muita naturalidade. Outros, por sua vez, são reativos a isso, mas no momento político devido, lançam mão dessas ferramentas. Mas o que se salva disso tudo, sem querer aqui particularizar, como diz aí, com os setores da imprensa, fulanizar, dar nome aos dois, mas é o nosso pacto democrático, a nossa Constituição de 88, a nossa social democracia, que todos os conflitos funcionou. A gente traz o conflito nas esferas políticas, o embate entre o Executivo, o Judiciário, as discussões entre os governos estaduais, nós vamos ver isso entre São Paulo e o Governo Federal, Aldória versus Jair Bolsonaro, todo um cenário de conflito que gera uma grande augustia. E aí também entra a questão de impedimentação dessa texto, porque o que ocorre nesse cenário? Um rei é desludo, a gente voltando lá à parábola do rei Stanu, a corte toda quer agradar o rei, mas a hora que a situação fica grave, a gente percebe que as máscaras vão caindo. Então houve uma necessidade de tomar uma postura e faça esse enfrentamento. E para a população fica uma sensação de desespero, porque a gente vê várias questões que vão se desenhando no cenário, com relação a fornecimento de vacina, transporte público, funcionamento do SUS. No meio desse caminho, a gente teve a queda do governador no Rio de Janeiro, de desvios de recursos da saúde, os embates políticos e as pessoas perdendo seus empregos, lutando para ter o seu auxílio, aqueles que têm uma condição de renda melhor, tentando se adaptar a essa situação, mas todos de uma forma geral, assistindo no cenário internacional, uma utilização da polarização, embates que não são frutíferos e uma perda de oportunidade. E aí entra outra questão, que eu vou aqui só rapidamente para passar a bola para o Gilberto, que são as oportunidades que se abrem com a pandemia quando a gente olha estrategicamente o papel do Estado. A gente vê que a saúde é crucial. Então uma das condições que só se reforçam é que o SUS é essencial para a manutenção do nosso tecido social, para propiciar dignidade para as pessoas, não só para que a gente fornecer a vacina, mas em todas as etapas do cuidado com a saúde. Ele também é um promovedor de consciência, e sim consciência política, não no sentido partidário, mas você como cidadão reconhecer os seus direitos, saber cobrar os seus direitos, obviamente saber os seus deveres e entrar nesse debate. E a questão da vacina oportuniza isso. Debater a obrigatoriedade da vacina é uma questão de cidadania. Isso é importante, porque você tem o cuidado para com o outro. Houve também um grande debate em cima disso. O meu gato, uma vacina, envolve uma discussão na verdade científica e política, porque quando você abre mão de um direito seu e põe o direito do outro para atender a coletividade, e aí entra o Hobbes na pegada também a nível federal. Porque aquele personagem que assume o papel central, ele recebe, teoricamente, o poder daqueles que votam. E concretamente vai exercer esse poder. ele passa a perder o direito de exercer esse poder, a partir do momento que ele não usa esse poder para o bem da sua população. O Hobbes falava isso, o Hobbes, o monarquista, falava isso com relação ao rei. Quanto mais nós, menos na nossa sociedade, que já passou por todos embates pós-revolução francesa e tem uma tripartida de poder diferenciada, a gente não reconhece isso. Então, o papel do governante é defender a sua população, é cuidar da saúde da sua população, é propiciar os meios e saber dentro do jogo político apaziguar esses conflitos e saber valorizar as oportunidades que são dadas. As oportunidades que são dadas. E o fortalecimento da saúde é uma delas. E quando eu falo em fortalecimento da saúde, não é só injetar o dinheiro da máquina pública no SUS, é também o governo investir em ciência, em recursos, em tecnologia, da máscara à luva, à vacina, a recursos de saúde mais complexos, são oportunidades que se abrem. A gente vê que a China mobilizou os seus recursos, ganhou muito, com a venda de respiradores, ganhou com a venda de vacinas. O Brasil tem que aprender essas lições. A ciência europeia, norte-americana, lucrou com isso. Os russos souberam aplicar seus recursos. E o Brasil, que oscila entre a oitava e a décima segunda economia mundial, de tempos em tempos, tem que saber observar essas oportunidades, investir em dinheiro, em ciência e tecnologia, porque vai ser nossa poupança para o futuro. Mais que pese a importância das commodities, a gente vive um cenário que a ciência e a tecnologia têm valor agregado e a pandemia há essa oportunidade, porque nós temos que escutar a ciência. Se em 2008 já se falava dessa possibilidade dessa pandemia, hoje se anuncia a possibilidade de que novas pandemias venham a subir. E eu vou passar a bola agora para o Gilberto, que mais uma vez aqui agradeço, a oportunidade que o professor Samuel nos ofereceu e a parceria com o Gilberto e o Gilberto. Meu caro Guizato, sua imagem ficou congelada. Eu não quis enrolar para não a sua concentração, mas eu tentei aqui mudar os quadros para ver se talvez por aqui eu conseguisse, mas não consegui. o áudio se perdeu só a imagem? O áudio estava muito bom e teve uma imagem super congelada muito boa. Gilberto. Samuel, você viu que para mim é um prazer e muito fácil escrever com Rizat, Eduardo Palomão Rizat, que ele é um intelectual e tem um raciocínio muito rápido e ajuda nos questionamentos. A gente trocar ideia com ele é sempre enriquecedor isso na ESG. Algo que me faz um bem enorme e trabalhar lá justamente as trocas de ideias que a gente tem que Rizat. E o que ele falou justamente é que nós abordamos o nosso artigo, principalmente a questão de trazer o Estado de volta à discussão. Nós temos que colocar o Estado de volta à discussão. Por isso essa pegada roubesiana que nós queremos colocar, do Estado que tem que ter um sistema de saúde para defender os mais vulneráveis, que o nosso sistema de saúde é um sistema único e a nossa população que é extremamente vulnerável em diversas condições ainda não está preparada para ter um sistema de saúde privado de grande exceção e grande extensão. Ele precisa do apoio do governo, eu preciso me levar tanto. E aí, quando a gente coloca o rei está nu, a gente pega essa dimensão, porque a pandemia e nós já tínhamos vivido a gripe aviária, a gripe espanhola, a gripe do frango e a pandemia da coronavírus, esse artigo foi escrito do calor de 2021 e 2022, ele veio mostrar que nosso Estado é deficiente em várias questões. Nosso Estado é deficiente porque nós tínhamos dificuldade da compra de máscara, nós tínhamos dificuldade da compra de insumos, nós delegamos boa parte do nosso parque industrial para ser produzido mais barato na China e em outros países e na hora que realmente nós precisávamos de uma emergência vinda pelo Covid-19, nosso Estado e nosso país em si não teve essa visão estratégica de grande estratégia, como eu sempre falo, de ter uma indústria emergencial de insumos médicos e uma indústria emergencial de produção de equipamentos médicos, uma capacidade das nossas universidades de produzir em grande escala talvez falta de recursos e pesquisas obviamente, mas vacinas que possam responder, grandes centros produtores de vacina, então nós tivemos o Estado durante a pandemia foi visível ver as falhas do nosso Estado, visível, por isso o Estado está nu, por quê? Eu não tinha máscara, eu não tinha respirador, eu não tinha insumos e alguns Estados entraram em colapso como a região do Amazonas, como a região de Belém, por falta de gás, por falta de fábrica de oxigênio e o Estado tem que ter essa visão estratégica de colocar à disposição da população que ele protege, que está sob seu julgo, que delegou o seu julgo ao Estado, a Leviatã, e ficou vazio. Essas questões são importantes para a gente trazer, a falta de leito, a falta de apoio, nós tivemos uma questão dos moradores de rua e como fomos acolher os moradores de rua, a pandemia nos trouxe uma realidade extremamente interessante, que é a pobreza das nossas populações, nós temos áreas imensas, relegadas à vulnerabilidade, falta de higiene e muitos não tinham sabão, então algumas ONGs colocaram sabão e água para que as pessoas pudessem lavar a mão na rua e muitas das ações individuais, não foi do Estado em si, ajudaram as pessoas, a questão da fome, quem anda no centro do Rio acaba vendo a questão da fome, a questão das quentinhas, de grupos religiosos que acabavam distribuindo e a questão do desemprego que afetou de forma intensa. Quando eu coloco que o Estado está nu, a pandemia nos deu uma lente para observar as falhas que existem no nosso Estado, as falhas que existem na nossa produção, as falhas que existem na nosso sistema de saúde, as falhas que existem na nossa universidade da resposta, a falha que existe na nossa população. Uma coisa que eu tenho pensando em Rizate, estava colocando isso agora, quando eu falo o povo, o povo não é uma instituição, o povo não é institucionalizado, o povo é o povo. Eu vou ter membros do povo que são contra a vacina, a favor da vacina, acredito no chá e o povo é uma coisa extremamente abstrata no sentido de unanimidade de pensamento. Eu não vou ter isso. O Estado, sim, o Estado vai ser o agente que vai direcionar a população para a vacina, para os hospitais, de qualidade, para os hospitais de campanha, para uma ação de emergencial. Então, eu fico pensando, graças a Deus, o nosso país não é vítima de grandes acontecimentos e terremotos e grandes maremotos e tsunamis, mas o Estado acaba tendo, de uma certa forma, que ter um plano preventivo estratégico para situações como a pandemia, que vão existir e vão existir sempre, vão ter outras pandemias e o Estado consiga dar resposta para garantir a tranquilidade da população. Porque, quando Thomas Robles fala no Estado, a principal ideia que ele coloca é que o homem só tem medo de uma coisa, da morte e da morte violenta. Então, o Estado é o elemento garantidor que as pessoas não morram violentamente, as pessoas não morram de uma epidemia, as pessoas não morram de uma questão de criminalidade, as pessoas não morram de insegurança, as pessoas não morram de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade de saúde. Se o Estado não tem essa função, o Estado está nu, porque o Estado não está cumprindo a função que ele realmente é. Então, fica dentro da retorna política. Nosso texto, então, é uma contribuição, porque eu acredito em nossos historiadores, eu estou vendo a Erma, a Isabela, o pessoal do GED trabalhando com você também, e os futuros historiadores vão ter que reler todo esse período de dois anos ainda, estando no período do pandêmico, as pessoas estão morrendo ainda de Covid, e traduzir, escrever tudo o que aconteceu, porque isso não pode ficar só nas notícias e jornais, nós temos que transformar como a Gamber fez, de uma forma que foi criticada, como outros autores fizeram, Harari fez, e escrever sobre a pandemia. Nós temos que escrever hoje sobre a pandemia e o que aconteceu com ela no Brasil. Então, o que eu e o Rizate colocamos foi um pequeno ensaio no calor da pandemia, mas isso é necessário transformar em história, sistematizar e passar para a população o que aconteceu, os erros que nós tivemos. A globalização, de certa forma, foi positiva, mas, de certa forma, foi negativa com o nosso processo de desindustrialização. Foi bem claro, bem claro, no período pandêmico. Isso aí é algo que ficou evidente. no período pandêmico. Eu acho que o nosso texto, nós fizemos um texto para agradar, nós fizemos um texto para trazer subsídios para quem foi pesquisar esse período, nós fizemos um texto para mexer com as pessoas, porque foi a primeira pandemia também na era da questão digital, na era da fake news, na era da informação para o streaming, na era geral de comunicação alternativa, e que as pessoas tinham acesso à informação que não necessariamente eram reais e que as pessoas acreditavam. E isso causou tantos danos quanto o próprio vírus. Temos que pensar nesse período. Esse período tem que ser estudado por gerações futuras historiadoras. Acho que, não dá para falar, eu tenho que agradecer, Samuel, e sempre que você for fazer um livro, me chame. eu e o Rizate, nós gostamos muito de participar e achamos muito bonito o livro, e achamos que essa contribuição para os futuros historiadores é importante. Obrigado, Samuel, obrigado. Acho que eu não... Se não vou dar spoiler demais do artigo, eu não pretendo fazer isso. Deixa eu abrir aqui. Eu pretendo aí colher nada, o Defesa de Força Civil, Defesa de Força de Fronteiras, três, né? Então, já deixo o convite a você, Gilberto, Eduardo Rizate, estarmos aí num terceiro número ano que vem, creio que aí no primeiro semestre de 2023, e breve eu vou fazer um convite a todos, talvez setembro, chegando para outubro, se eu me organizar para agora. Bom, eu estou... pesquisei, agora, no final de 2021, uma pesquisa sobre a pandemia, que é um livro que sairá no ano que vem, Pandemia e Desigualdade, e falava sobre um apartheid vacinal no mundo entre as nações que investem em desenvolvimento, as nações que investem em ciência, que investem em tecnologia, mas é interessante, Gilberto, que houve uma inversão, né? porque lá eles tiveram, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, tiveram a capacidade de produzir rapidamente uma vacina, no entanto, 60% da população aderiu, 40% optaram pela tese anti-vax, inclusive na França com movimentações nos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, sobretudo o trampista que se recusou, e isto gerou um problema, apesar da capacidade de produção. Isso foi uma ironia, quase uma contradição, mas nós observamos aqui, de acordo com a sua fala, com a fala de Eduardo e com a sua, Gilberto, sobre o impacto, e aí nós temos que falar, o impacto que gera em termos de vidas, o não investimento na ciência, na pesquisa, porque nós não tivemos capacidade de produzir uma vacina, nós ficamos dependentes da China, do IFA, do Instituto Sinovac, nós poderíamos ter produzido uma vacina, eu não sei em que pé está a Butanvac, que foi anunciada, mas se ela aparecer agora, ela aparece tardiamente, a nossa incapacidade, por quê? Porque antes, em 2019, nós não falávamos em geopolítica sanitária ou geopolítica de saúde. o Encontro Regional da Ação Brasileira de Estudos de Defesa de 2019, que você participou e que o Zat não pôde participar, acabou tendo o contratempo, de última hora e não participou, mas Gilberto esteve, estava lá como um dos tópicos a geopolítica da saúde e não estava no nosso radar também a geopolítica sanitária. E os países, eles se dividiram entre os países que possuem a capacidade de produzir a vacina e os países com a cidade e houve um apartheid vacinal mesmo, ou seja, então, isso e é o que você coloca, Gilberto, que você coloca, inclusive, no nosso artigo que agora foi publicado sobre os impactos ao agronegócio brasileiro, da guerra russo-ucraniana e da projeção global da China, nós ressentimos de planejamento estratégico no país. Então, nós temos que falar sobre isso, sobre a perspectiva de um nacional desenvolvimentismo, a perspectiva de uma, veja, o mercado, o mercado, o mercado, porque o mercado foi o grande desafio e é o grande desafio o estabelecimento de uma política nacional, estratégica, de um planejamento. só interromper um pouquinho e acrescentar a sua fala. Sim. Assim como a pandemia mostrou o Estado nu, mostrou as falhas do nosso Estado, a guerra russa-ucraniana está nos atingindo de uma forma direta, também mostrando falhas do nosso Estado, porque nós estamos vivendo agora uma falta de antibióticos e falta de remédios autotamacas, porque esses remédios, a maioria não são mais produzidos aqui. Assim como mostrou aí, e vocês escreveram muito bem, o fechamento das nossas fábricas de fertilizantes, em detrimento a fábricas russas, fez com que nós ficássemos dependentes de fertilizantes importados. Nós não produzimos mais, pelo que está vendo, em quantidade suficiente de remédios e de insumos farmacêuticos delegados à Índia e à China e à Rússia, está causando agora um desabastecimento de remédios nas nossas farmácias, graças a outro Estado nu, outra questão que mostrou o Estado nu, que é a guerra russa-ucraniana. Então, isso tem acontecido com a pandemia, tem acontecido e nós não podemos ser o Estado que chegou a ser a oitava economia do mundo vulnerável nesse nível. Por quê? Porque falta de um planejamento macro que nós não temos. Só para completar a sua fala, o Gilberto colocou bem aí o ponto, né? Sim, gostaria de comentar que nós estamos em 2022, né? É justamente o ano crucial. Quando a gente termina esse ensaio e o Gilberto a gente conversa e se olha e olha, nós vamos ter novidades para 2022, porque a gente teve uma epidemia de fake news, todas uma discussão em cima de vacina. Essa questão aí que o Samuel bem colocou, né? A gente teve uma forte adesão, sim, à campanha de vacinação, mas tem aquele grupo que é reativo e esse grupo tem uma aderência, um grupo político. O que vai vir agora em 2022? É mais um desafio. Em que pese a pandemia já está dando seus sinais e as coisas estarem organizadas, nós temos agora o desafio no campo político. E a soberania nacional envolve a nossa democracia. Então, aproveitando a provocação que o professor Samuel fez logo no início, quando a gente observa no cenário político, a gente quer acreditar que, fruto da tradição democrática brasileira dos últimos 20 e tantos anos, a gente quer acreditar que nós vamos ter a normalização dessas relações. Nós estamos vivendo aí um momento crucial, claro, nós temos aí o blefe, do jogo político do pôquer, cada um joga suas cartas na mesa, lembrando a fala, que Brizola repetia várias vezes e outros políticos de autoria dele, mas fale mal, mas fale mal em mim. Então, é um momento em que sensacionalismo na política faz com que o nome está na imprensa. Então, obviamente, nós vamos ter jogadas arriscadas. Jogadas arriscadas que podem, inclusive, levar a gente a ter uma ruptura em algum sentido, não necessariamente institucional, mas a gente pode ter, algum alto mandatário pode ter o nosso mandato, alguma personalidade na agenda política e pode botar os pés pelas mãos, mas a gente quer acreditar que foi fruto da nossa tradição e a gente acredita que todas as instituições comungam disso, na sua maioria, em tese sempre, tem os indivíduos que vão discordar desses atores políticos que vão apostar no quanto pior melhor, vão apostar no dissenso e botar em descrédito o que vier no cenário eleitoral. A gente acredita que sim, que nós vamos sair dessa e vamos sair melhores. Melhores, porque fruto de toda essa experiência, de todo esse embate que a pandemia nos traz, porque a política está sempre no centro, sempre no centro de tudo, por isso que envolve educação, envolve saúde, tem que se debater política, tem outro caminho, tem outro caminho, o cidadão tem que aprender isso. E por que eu digo que nós vamos sair melhor? Lembre-se, vamos lembrar do palácio de 2018, as eleições de 2018. não vou fulalizar aqui, não vou particularizar, mas vamos lá, como a gente percebia na nossa população, assim, como o Viana colocou, falar em pobre é um palácio difuso, mas vamos lá, nas redes sociais, nos debates, um descrédito, quanta gente estava pesarosa, sem perspectiva no horizonte, voto na base da revolta, gente, vou esperando, otimista, uma mudança, apostando as fichas que alguma coisa ia acontecer, mas havia no ar um mal-estar, como se fosse um eterno 7 a 1 da presa do Brasil para a Alemanha, alguma coisa não estava boa. A gente veio de 2013 para cá, no cenário nacional, a consciência da população nas instituições veio caindo, as apostas foram as piores possíveis, nós vemos aí o personagem do judiciário querendo botar a capa de super-herói, botando os peças pelas mãos, e outros fatores do judiciário estão deixando isso acontecer, foram botar freio recentemente, mas então eu quero acreditar que fruto de todos esses momentos nós vamos ter em 2023 muito melhor. E eu não estou falando isso no sentido de fazer uma proposta política em candidato A ou B, eu falo isso no sentido de que a nova população, a partir do momento que ela retoma o gosto pelo debate político, e que ela percebe que a política tem que estar no seu debate, ela começa a se conscientizar ela percebe que é o valor do gás, do combustível, o alimento, o emprego, o estudo, o SUS, tudo está ligado à política, não adianta odiar política, você tem que escolher o seu candidato. Se você não está satisfeito, opte por um que pelo menos represente alguma das bandeiras das causas que você, enquanto cidadão, concorda. Defende o teu emprego, defende o SUS, defende a escola pública, se você concorda, a escola pública que é o caminho, se você não concorda, traga isso para o debate, mas debate, racionalidade, discuta a ciência, a presença da vacina, a gente viveu uma oportunidade, por que anos atrás, eu jovem, nunca imaginaria que em algum momento se botassem descrédito algo que a gente desde pequenininho tomando o braço. Então não estava vendo a cidade ter um sacode? A gente sabe o quanto você é sofrido, mas estava valendo a necessidade que as pessoas acordassem para necessitar esse debate. E sempre vai ter um percepção de pessoas que vão negar a ciência e tal. A gente tem pessoas com formação superior que com toda essa situação do mundo vão lá na internet desconfiar que o ser humano não pisou na lua ainda. Existe toda uma... É interessante. Exato. Então, o que eu percebo foi frutífero dessa fase triste, desse sofrimento, mais de 600 mil pessoas, assim, é horrível, nós temos muito que essa dor vai nos gerar uma consciência. A gente tem que depositar o nosso voto com confiança, com segurança e não com cegueira, não existe salvador da paz. Por mais experiente que nós tenhamos candidatos habilitados com experiência no jogo político e possam representar uma acomodação da situação e uma perspectiva de melhora, não sejamos ingênuos, sendo A, B, C, ou D o candidato. Não sejamos, temos que cobrar, o cidadão tem que estar presente, o título é a arma do cidadão. Não adianta botar uma arma na cintura que não vai resolver a tua vida. Isso aí é cada cenário, sem querer que discutiu o direito de cada ao B, medo de defesa, mas a nossa maior defesa é o título eleitoral e a gente se unir enquanto cidadão e não ter ódio da política, não ter ódio dos partidos. Eu não posso não gostar de nada do partido, não vote nesse partido e sim expressa sua insatisfação sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que em dado momento se dizia que de nada do partido eu ia assumir, o partido foi forte, robusto. E o partido que dizia isso está se escaferendo. Eu, como sou servidor aqui da Escola Superior de Guerra, não vou particularizar, espero que os professores entendam isso, por uma questão de princípio, mas eu tenho certeza que todos aqui estão entendendo quem que eu estou falando. Tem que o Partido dos Trabalhadores ser reforçado por esse cenário e estar apresentando aí uma perspectiva. e com todos os direitos do mundo tem que ser cobrado, porque ele já teve no poder há 12, 13, 14 anos, tem esse ano no poder e justamente por essa experiência tem que ser mais cobrado. Mais cobrado ainda. Mas independente de qual cenário venha a se desenhar, se nós vamos ter a reeleição do próprio presidente ou não, o cidadão tem que pegar o seu título eleitoral e votar com consciência ano que vem e cobrar e não deixar passar batidas. tem que se mobilizar, tem que ter consciência e usar as ferramentas que estão à sua mão, as redes sociais para expressar as suas opiniões e tem todo o direito de estar insatisfeito. A gente aqui não está falando que tem que se pensar como o gado e não pensar igual de forma alguma. Acho que o campo democrático ele contempla a esquerda, a centro-esquerda, a direita que permite o debate, a centro-direita. Aqueles que jogam dentro do jogo democrático que querem debater, que aceitam o dissenso eles estão no lugar. os extremos que não aceitam isso não estão jogando dentro das regras do jogo e aí nós temos que... Mas então é a perspectiva otimista que 2022 está fazendo para nós agora no cenário o fruto de tudo isso não tem a cobrança. Em 2023 a gente percebe que a maioria dos analistas falam que os preços vão continuar elevados e que se pese aí ter um aumento de arrecadação do valor das comodidades mas enfim o desafio de 2023 será enorme. Enorme. Porque nós estamos aí com recursos mobilizados para bancar auxílios bancar recursos mas a gente precisa de que tenha um bom gerente a partir de 2023 e que esse gerente não saia simplesmente fazendo a máquina rodar dinheiro ele tem que... Outras políticas têm que cercar isso são várias frentes que têm que ser atacadas praticamente se fortalecem a comida do prato do cidadão vacina no braço tudo esse debate que é de uma importância tremenda mas a gente tem essa geração de emprego e desenvolvimento e a gente tem um cenário de uma guerra que não se conclui e a gente não sabe o que vai se desenhar eu acredito que dentro da perspectiva histórica a gente sabe que o maior general russo é o inverno e os russos sabem disso mesmo eu acredito que tocando de nós e essa guerra vai se estender até o inverno o aumento do combustível da energia de uma forma geral e vai estar preparado para isso e a gente é um país gigante a gente tem um papel na América Latina crucial e não é olhar só para o próprio umbigo nós somos fatores de estabilidade a nível regional e aí que eu termino a minha fala dizendo o seguinte eu acredito que nós vamos ter estabilidade em 2023 nós vamos passar uma perda sem sobra de dúvida que já está aí desenhado mas eu quero acreditar que os nossos atores políticos os nossos agentes políticos e aqueles que ocupam um papel na área de defesa eles vão saber tomar uma posição de estabilidade fruto da experiência do que a gente observa da biografia de vários deles enfim porque isso tem que se desenhar o Brasil tem um papel é de um gigantismo enorme na produção de alimentos na estabilidade da América do Sul esse papel é nosso se alguém tem que estender o braço para a Argentina para a Venezuela para o Chile se alguém tem que sentar para dialogar com a potência do Norte com a China com a Europa esse ator é o Brasil com os seus irmãos ao seu lado mas o Brasil tem que sentar a mesa e ter voz ativa ele pode se apequenar então a gente tem que valorizar a nossa democracia a nossa regra do jogo as eleições estão vindo aí a gente tem que as nossas eleições fazem parte da nossa soberania se essas eleições não forrem bem o Brasil perde crédito no cenário internacional por exemplo que a gente está em crédito a gente já não é um ator que vai ser ouvido com a mesma altiveza então aí também é uma aposta que eu faço de que nós vamos manter em que pese que a gente pode enfrentar vários cenários a gente vai sair maior porque a nossa tradição política é de fortalecimento eu como historiador compartilhando com os colegas historiadores e que pensam em saber que rupturas fazem parte do cenário nacional sem sombra de dúvida mas a gente tem aí todo um histórico de aprendizado e eu quero ser otimista porque a gente precisa de otimismo uma vez que a gente sabe que a economia política também se baseia nos sentimentos e no humor das pessoas a gente tem que ser otimista seja quem for que venha o poder ano que vem mas a população tem que sair maior desse processo porque as eleições não são a nível federal não é só o executivo federal e estadual nós temos deputados senadores a serem eleitos os nossos representantes a gente vê que o parlamento cada vez mais está no centro está no centro é onde se discutir essa mobilização de recursos que está na mão dos parlamentares como que vai ficar ano que vem tudo isso vem para esse debate as pessoas têm que se interessar por isso uma das coisas que me faz acreditar nisso é que eu nunca na minha vida vi tanta gente da rua gente que está ali no ponto do metrô do ônibus saber o nome de político saber o nome de deputado de senador isso para mim aponta para algo muito positivo porque anos atrás se eu conversar com a UB nem sabia mais que a gente ia votar o deputado federal eu sei que eu não estou aqui vou aqui dizer que é um percentual da população que eu considero expressivo dentro da minha convivência com alunos com pessoas na rua parentes eu nunca vi um debate político que está tão no centro então essa experiência me faz acreditar no otimismo de que nós vamos ter uma população mais educada politicamente que a gente sabe que a politização passa por outras questões também não é só isso mas já aponta para um caminho a partir do momento que há essa preocupação estou aqui querendo manjar o otimismo nessa muito obrigado não eu concordo plenamente com o Rizat e eu acho que quando a gente coloca duas coisas assim para pensar as fake news que a gente começou a falar que foi o inferno que povoou e pautou muito do pensamento da população antivacina pensamentos radicais principalmente no começo da fala do Rizat elas acabam se deteriorando com a verdade porque na verdade eu não posso manter uma mentira durante muito tempo é bem a navalha de óculos uma mentira vai levar a outra então nós não temos mais fake news de vacina porque praticamente a vacina causou um resultado assombroso então a verdade destrói as fake news então aos povos vão começar a filtrar um pouco a fake news um pouco da pergunta que a Gabriela Kays colocou que os cientistas estão faltando no Congresso Nacional e tudo claro os cientistas também querem participar o militar tem que participar o professor tem que participar porque todos são cidadãos e tem que participar questionando os governos isso acho que 2023 vai ser um período desse questionamento para melhorar para melhorar a questão de Estado para melhorar a questão de situação para melhorar a questão de como a Isabela Barbosa comentou como estamos lidando com nossos indígenas que tem uma cultura fantástica e nós às vezes deixamos relegadas nossas quilombolas como vamos tratar e como vamos ser o Brasil dentro do continente latino-americano o que na verdade nós temos temos que ser como dizem os paulistas a locomotiva que puxa os vagões se a China vai pautar alguma coisa como na América Latina nós temos que estar à frente desse debate a China precisa da questão do agronegócio nosso mas ela já está também trabalhando com a África nós temos que pautar uma política de industrialização de troca de informações de trocas de questões universitárias entre as nossas universidades latino-americanas e todo esse debate que nós temos que ter ele em 2023 acredito será bem maior porque nós precisamos de imediatamente agora acabar essa dicotomia que existe no nosso Estado para esse time de futebol um contra o outro e isso não leva à criação de país nenhum e seja quem for que assuma não estou fazendo para o seletismo político nem citando o nome ele vai ter que pensar em questões de Estado vai ter que pensar trazer de novo o Estado para a negociação trazer de novo o Estado para pensar trazer de novo para a nossa grande massa de pessoas que perambulam pela rua sem emprego e como eu vou dar uma solução para isso como eu vou pensar Estado como eu vou pensar industrialização como eu vou pegar o agronegócio e transformar o agronegócio no negócio que cresça mas também que não destrua o nosso meio ambiente como eu vou pegar o agronegócio e saber que a população que vem do campo vai para a cidade precisa ter emprego também precisa ter um processo que acolha essas pessoas como eu vou tratar uma questão de saúde pública e isso a gente vem em São Paulo de uma forma intensa mas vem em toda a cidade brasileira em Botafogo no Rio de Janeiro a questão de pessoas viciadas em crack e as pessoas dependentes de drogas que perambulam para a nossa rua e destrói a nossa juventude então assim e outra coisa que eu gosto de falar bastante qual é a revolução possível que nós vamos ter é um sistema educacional forte só vamos ter uma revolução no Brasil quando tivermos um sistema fundamental médio técnico universitário distrito centro com qualidade forte forte no sentido de cobrança das pessoas que estão ali forte no sentido de seleção melhor forte no sentido de reprovação também isso também ajuda a concentrar as pessoas e isso vai deixar o Brasil de ser de ser nu do rei deixar de ser nu a educação a Coreia fez uma educação de qualidade a Coreia do Sul e ela hoje é uma potência na questão da industrialização de tecnologia eu preciso de cabeça na universidade eu não posso ser um país que consegue produzir remédios para o negócio e demore um time muito grande a nossa universidade dar uma resposta para a saúde humana então tem que ter uma ampla gama de universidades como nós temos mas que ela realmente produzam e sermos cobrados a produção científica tecnológica e humana dessas universidades eu acho que no futuro nós teremos um Brasil melhor eu acredito nisso acredito que a gente vai ter que resolver a questão do narcotráfico a gente vai ter a questão do crime organizado das milícias e a questão das pessoas que andam pelas ruas no sentido de vulnerabilidade total e quem será o próximo governador o próximo presidente se for reeleito ou se não for quem for se não colocar isso em pauta ele está deixando de cumprir a função que realmente foi eleito né acho que é isso aqui temos algumas participações do meu está sem som Samuel, se atenção Agora liberou Agora liberou Temos algumas participações Aqui Via Facebook Gostaria de saudar E agradecer a participação De Isabela Barbosa De Ricardo De Joséias De Ângelo dos Santos João Paulo, Ivone Herma, Gabriela Caix Temos duas perguntas E duas observações Que Gilberto colocou Gabriela Caix Afirma Professor, eu sinto que pelo menos Em termos de debate público Uma parte das pessoas Tem procurado cada vez mais Academia e cientistas Nas redes sociais Depois da pandemia Inclusive agora Temos algumas candidaturas De cientistas No Congresso Nacional Apesar das fake news Avançamos em algumas questões Que eram afastadas Do povo Como a ideia do cientista O que fazem Ou o que é a ciência Isabela Barbosa Pergunta Professores Nós sabemos Que a pandemia Afetou muito mais As camadas Desfavorecidas Da população Como vocês Enxergam isso No contexto Do Brasil Mais especificamente Dos indígenas Quilombolas E periféricos A pergunta Você já está ligado Alguém Uma coisa Certo Pergunta Sendo mais específico Ao ler A pergunta Opa Me escutam bem? Gilberto Samuel Opa A pergunta É fundamental A gente não quis Aqui particularmente Para ampliar As questões Mas sim Acho que Aí que está O Estado brasileiro É o papel dele Fundamental É proteger os mais vulneráveis E a gente A gente vê Que os indígenas Os quilombolas E a gente tem Um leque maior Porque ainda Esses grupos Têm identidade forte Conseguem se mobilizar E nós temos Defensores Desses grupos No cenário político Que fazem a máquina Se mexer Por que eu estou colocando isso? Porque nós temos No nosso cenário nacional Pessoas que não têm Essa representatividade De moradores de rua Os periféricos As pessoas que vivem Nas comunidades A gente ainda tem Sua representação Tem a Cufa Tem vários órgãos E os municípios Tem um papel crucial E a gente vê Que o que se revela Disso é a importância Da mobilização política Desses grupos Se não fosse Essa mobilização política Você não teria Soluções rápidas Para várias questões As pessoas Desempregadas Precisam comer Precisam ter atendido Essas necessidades básicas Se não fossem As mobilizações Na comunidade Correndo atrás de recursos Cobrando o cenário político E sobretudo A união das pessoas Pessoas que nem Partido tem Mas tem boa vontade Se deram as mãos E trabalharam junto Nós temos Em São Paulo Exemplo muito grande Disso O Paulo Anzelotti Fazendo esse trabalho Cotidianamente Nós temos vários exemplos Nesse cenário Mas aí a preocupação Do Estado brasileiro Ela ainda tem que Se ampliar Porque nós temos Pessoas que não têm Essa identidade Não têm essa mobilização Que não têm moradia Não têm representatividade São populações móveis Que aumentaram O desemprego Pelo menos aqui Um exemplo A população de rua Aumentou Dramaticamente Dramaticamente No Rio de Janeiro E apresentou Um desafio Para a subprefeitura Que tremendo Onde as nossas pessoas São famílias inteiras Não estamos falando De pessoas Que ficam sozinhas São famílias São avós Pais Mães Crianças Que estão fora da escola Que estão sem recursos E aí A questão também Da escola As escolas Que não puderam atender Que não puderam Cadastrar Para distribuir Usar as refeições A merenda escolar Aquilo que era de direito Olha quanto sofrimento Impactou Porque muitas crianças Têm a merenda escolar A única refeição do dia Então isso aí Revela para nós Um cenário Assustador Porque o Brasil Não é um país pobre Mas nós temos Muita pobreza Nós temos hoje Na ordem de 11 milhões De desempregados Nós estamos falando De desempregados Não estamos falando De miseráveis Porque o número é maior São 11 milhões De pessoas Que buscam emprego De várias faixas De renda E condição Mas aquelas pessoas Que não tem nem condição De procurar emprego Que não são pessoas Que estão fora Do emprego Estão numa condição Abaixo Que são pessoas Uma condição De miserabilidade De pessoas Que precisam Ser pelas pela mão E preparadas Para adentrar A condição Do mercado de trabalho Não tem sequer Documento Para se cadastrar No auxílio E nós sabemos Que é isso no Brasil Então quando a gente Observa os grupos A gente vê que O desafio é gigantesco A pergunta Muito oportuna Coloca Grupos Que tem por vezes A condição De simulizar Tem representatividade Política E faz a diferença E dão o caminho E dão o rumo E a gente precisa Fortalecer Isso no cenário Político Essa necessidade Do Brasil Olhar Para essas pessoas Que são A nossa força produtiva As nossas cabeças Quanto dessas crianças Não são cientistas Do futuro Estão sendo assassinados Hoje Hoje Cumprindo oportunidade De estar na escola De ir para a universidade E desempenhar O seu papel O Santos Existe o que é Existe o período Em um dos artigos Jornalísticos Dei Antes de lançar Logo aqui no príncipe Ele fala do Mozart assassinado Quando ele Viajando na Europa Durante a guerra civil Espanhola Ele vê imigrantes E uma dessas crianças De origem polonesa 30 Está em estado De invisibilidade E ele fala Pô, eu tenho aqui Um mundo assassinado Quantos nós Brasileiros Temos hoje Vários personagens Algo assim Isso machuca Quantas pessoas Não tem acesso Ao mínimo Isso tem que estar No centro do debate Porque isso envolve Desenvolvimento Envolve soberania Envolve várias questões E aqueles que estão Nos escutando Entendo que Muitas vezes A gente é moderado Nas palavras Fruto de hoje O Gilberto Na escola de estado Temos uma representatividade Mas enquanto cidadão A nossa indignação Ela tente A gente tem voz Tem opinião política E a gente percebe O quanto que é importante Cada um de nós Exercer o seu papel Através do voto Saber quem está votando Como Para isso E não ficar Achar que o mundo De amanhã Vai ser melhor Sem luta O otimismo Que eu quis expressar aqui É fruto de todo aprendizado Que nós traímos Na pandemia Não estou Aqui quantificando Em números Estou buscando mais No aspecto político E na questão emocional A indignação É válida As pessoas que se indignam Têm capacidade de reagir Devem fazê-lo Através do voto E cobrar Para o Senado Político Essa mudança Porque o mundo Mudança possível Que não seja essa E apesar da importância De sair para a rua De reivindicar De exigir A gente precisa Depositar Esse voto A gente tenta acreditar No sistema Democrático Eu falo isso Porque nos últimos 20 anos A indignação De algumas populações Latino-americanas Conduziram ao poder Governos que não conseguiram Sustentar essas expectativas E o descrédito Do eleitorado Leva aquilo Que o Charles Schiller Chama de desmocratização A partir do momento Que você para de acreditar Nessas regras democráticas E por sorte Nós somos uma nação Abençoada Porque nós temos O sistema funcionando E que pese sim Toda manipulação Política Mas onde nós vamos Debater distribuição De renda Taxação de grandes Futuras Se não é dentro Do Congresso Qual é a solução Que nós vamos ter Que não passa pela política Eu acredito que há Uma margem de reação Para isso Tem que acreditar nisso E tem que acreditar Que dentro do debate político Nós vamos trazer Algumas soluções Mas as soluções Não são rápidas Mas devem ser aceleradas E para que isso aconteça Tem que haver uma pressão Popular Em cima Dos eleitos Não vejo O outro caso Estou sendo aqui Moderado Até que a gente Usou Hobbes No artigo A perspectiva Que o contratualismo Estou quarente Com o nosso artigo Existem outras Perspectivas Claro De cobrança Existem muitas Outras perspectivas Eu acredito Eu li a resposta dela E bem do que o Rizate falou E agora uma coisa Que eu falo do Moza Assassinado No nosso O Rizate falou A nossa A nossa População vulnerável Que é gigante Nós estamos Tendo muitas pessoas Em questão de carestia Em questão de vulnerabilidade Mas nós estamos Perdendo muitos crânios Muitas pessoas Poderiam ser Bem inteligentes Poderiam dar muitas soluções Para a nossa ciência Estão na rua Porque não tem acesso A educação Porque não tem acesso A cultura E porque não Não participa Desse jogo social De melhores condições De escola Então É uma falha Estrutural do governo Quando abandona As populações Isso é É só o voto Pode resolver E outra coisa Escolham Bem quem vocês vão votar Porque na verdade Isso Aí eu sou beberiano O Rizate sabe disso Muitas pessoas Querem seu voto Só porque Querem o voto Para conseguir cargos E emprego E na verdade Não pensam em nação Então vocês têm que escolher Bem quem vocês querem Que elejam Seus candidatos Em qualquer parte Desde o deputado estadual Ao presidente Pensem na coerência Eu acho que isso é o caminho Um momento só Que eu estou Acho que agora abriu Abriu? Todos me escutam? Eu estou com um probleminha Aqui No microfone Que ele não Imediatamente Então A Ateria Ela colocou Algumas questões Importantes Antes Nós Da universidade Estávamos sofrendo Ataques Estou relacionada Por Gilberto E Rizate Eduardo Os As Ficnius Eu me lembro No encontro Da Regional Aqui do Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Não me lembro O nome Do Banel do Estado Maior do Exército Que ele Veio Ele veio Chefiando O grupo De oficiais Que eram De Brasília Inclusive Eu os recebi E ao final Do evento Ele disse Falou assim Olha Diga para o seu reitor Que a universidade Eu fiquei impressionado Com a unidade Tudo Organizado Tudo limpo Dada Os alunos estudando Como se isso não Fique parte Do nosso cotidiano Então Havia As Mílias Que havia Os Mães A Sua Maconha Então A Mílias Ela veio Para Mostrar A A importância Dos cientistas A importância Da ciência Isso tem a ver Com o que Rizate Colocou Que 40% Nós tínhamos De abstenções Ou seja Votos Brancos Nulos Ou pessoas Que não Compareceram As urnas Esta Dimensão Quantidade De gente Que não As urnas Significou o que? Um vazio Um vazio Da política Como disse Eduardo Uma descrença Na política E Esse vazio Esse vácuo Fez Durante a pandemia Por Fake News A descrença Na política Foi Um terreno Fértil Para as Fake News E O negacionismo E Essa descrença Esse vazio Essa descrença Na política E nos políticos Gera Quase 700 Marcos Por que? Eu não digo Nem Em relação A ação Governamental Da pessoa Que ocupa A cadeira Da presidência Da república Que não Respeita A liturgia Do cargo Mas De muitos Brasileiros Sobretudo Que trilharam O caminho Perigoso Da antipolítica Lembra Para Gilberto Muito bem Que E nós Temos Que cultivar Essa crença Na política Essa crença Forosa Na política Porque nós Precisamos Construir Políticas De estado Duradoras Que nos Protejam Quando nós Falamos em Geopolítica Sanitária Quando nós Falamos em Ciência Produzir vacina Onde O fortalecimento Da ciência Dos cientistas A busca Veja O fato histórico Na minha área O seu historiador O fato histórico Foi deslegitimado O fato histórico Através do que? Através da fraude Da mentira Apesar da farta documentação Existente Mas A ciência Sobretudo A área De saúde Sofreu também Os impactos Disso E como Mencionou a Isabela Veja O caráter Sintêmico Da pandemia Que foi aquilo Que O Relator O senador Renan Calheiros Colocou no relatório Que as pessoas Negras Foram atingidas Por serem Negras As mulheres Foram Mais atingidas E os Negros Por serem Negras E as mulheres Por serem E os indígenas Igualmente Por serem Indígenas Ele coloca lá Que é o caráter Sindêmico E ele Demonstra o próprio relatório A desigualdade Que A pandemia Foi mais Não foi tão agressiva Em Pinheiros E foi Mais agressiva No Jardim Ângela Então É É uma tragédia Porque a Crença Política Emergência Extrema Direita Que Emergiu No vácuo Da antipolítica Nós tivemos Uma pandemia Né Uma catástrofe Uma hecatombe Mundial Talvez No pior Momento Nós tivemos O pior Lider No pior Momento Agora Nós vimos A questão Da liderança Eu acho Que nós Temos que Pensar Além A geopolítica Aí Lendo O capítulo De vocês E aí Comentando Fazendo O papel De debatedor Ele coloca Claramente A ausência De uma gestão Do Estado Que não é Deste Governo Mas que já vem De sucessivos Governos O não investimento Maciço A partir do ano que vem Se houver Uma mudança Talvez O caminho Será A ação De políticas De Estado Permanentes Agora Nós temos Alguns setores Que se colocam Contra As Estatais Que era um Estado Mínimo Que era um Estado Mínimo Mas só que o Estado Mínimo Nós observamos O que ocorreu Ainda Nós tivemos O SUS Ainda bem Que nós Tivemos Uma população 80 Quase 90% A de vacina Agora Porque aí Nós estamos Pensando Na política Pública Nós estamos Pensando Na política Pública Então São essas Questões Que esses Apontamentos Queria fazer A partir Da leitura Do texto E a partir Da fala Do texto Vamos ver se tem mais alguma Pergunta Mais alguma Obserção Aqui Em relação Bom Vou saudar Cláudio Portoli Giovanni Moraes E aqui tem mais uma Colocação De Gabriela Caix Não sei se é a mesma Eu acho que não Será que é? Professor Eu sinto Deixa eu ver Eu acho que talvez Seja a mesma Não é não? É a mesma É a mesma A mesma A mesma Então Então aquela Já foi respondida Então vamos Para as considerações Finais Aí então Para encerrarmos O primeiro dia Do lançamento Deste Livro Marcos e Rio Defesa e Fronteiras Política Sanitária Desenvolvimento Humano Meio Ambiente Militarismo E estou aqui Com Os dois autores O professor Gilberto Sousa Viana E o professor Eduardo Salomão Rizzati Que escreveram Defesa da Solidania Da Amazônia Sobre a percepção Do exército Ah não Desculpa Perdão Até a minha Apesa Insensatez Em tempos De pandemia Pensando Estado Em perspectiva O Viana Comentários Finais Bem Quero agradecer Mais uma vez A oportunidade Que o professor Samuel Abriu a nós A parceria com Gilberto Viana Um parceiro de longa data Eu espero que perdure Essa parceria Gilberto Já me lançando Aí O desafio Que se colocou A participação Do próximo livro Eu só quero Aqui encerrar Acreditemos na política Nos politizemos Isso não significa Perder a capacidade De se indignar Pelo contrário Exercemos O nosso direito O direito ao voto Ele não Veio para nós De mão beijada Foi uma conquista Nós temos que garantir Essa conquista Outras conquistas Vão ser fruto Do exercício Desse direito Entre outros direitos Que nós devemos exercer Mas para exercer Bem esse direito Nós temos que conhecer Nossos deveres E um dos nossos deveres É votar É mais do que o direito É um dever Então nós temos que Diminuir a abstenção De voto Acreditem na política Acreditar nela Não significa Que você tem que pegar A unha Do seu amigo A sua amiga Do seu vizinho E levar a votar Mas significa Que você tem que provocar De forma salutária O debate político Convidar Esse exercício De consciência E fazer com que Os desacreditados Que têm direito De estar desacreditados Exponham o motivo Desse descrédito E tentam E tentam No mínimo Exercer Esse direito do voto Exercer esse dever Cívico Apostando Que uma mudança Há de ser bem-vinda Nós temos que ser otimistas O Brasil precisa disso E repito Isso não significa Perder a nossa Indignação A indignação É salutária Ela nos provoca Mostra que nós somos Pessoas apáticas E isso faz parte Do exercício democrático Mas é acreditar Não é através De negar a política Negar a ciência Fechar os olhos A realidade Que nós vamos Exercer os nossos direitos E isso também Significa ouvir O outro lado O outro lado Então Desde que esse outro lado Esteja aberto Ao diálogo Ninguém aqui vai fazer Cruzada Para a insensateza Não adianta você Tentar provocar Um debate Diante De uma atitude Agressiva Mas nós temos Personagens Em vários aspectos Políticos Que querem debater A gente vê Que nós temos No campo democrático O personagem da esquerda A direita Que transita E o Ordo Estão debatendo A mudança No cenário Então isso aí É um desenho Otimista Debater É necessário Nós precisamos Da esquerda E a direita Para a religião Esse país Não é somente Um campo político Que vai conseguir Trazer essa mudança Nós temos que gerar A consciência Nós temos que unir Os olhos campos Do embate político Aqueles que estão Lá no chão De fábrica Que fazem A militância política Nas comunidades Tem que ter um agente Político Para trazer Um empresariado Para conversar Com essas pessoas Nós temos que gerar Essa consciência E reerguer Esse país A gente passou Por um cenário Que deixou Como o Samuel Bem colocou Uma tragédia Que se aproxima De 700 mil mortos Isso sempre vai Em conta As subnotificações O Brasil é forte Um país forte Que pese todo esse sofrimento Nós estamos De pé A nossa constituição Pacto social democrático E ele está Sendo com toda a força Com todas as dificuldades Mas está sendo cumprido Nós temos um auxílio Emergencial sendo pago Eu não vou fulanizar aqui Mas está sendo exercido isso E seja eleito Quem for eleito Cada um de nós Tem que cobrar Tem que ir E a gente tem que ir Até outubro Acreditando Na importância Da política Eu me lembro Só para encerrar Aqui minha fala Muitos anos atrás Uma das fake news Do momento Era dizer Que se mais de 50% Da eleitorado Não votar A seleção Ia ser cancelada É um absurdo Porque a gente sabe Que a eleição Se dá dentro dos votos Vários exercidos Então Acordemos Para isso Acordemos para isso Se 10% Do eleitorado Votar Vai ser em cima Desses 10% Vai ser escolhido Do próximo presidente Do governador E senador E deputados federais Então A política Não é A democracia Não é exercida Pela maioria É exercida Com quem participa Do jogo É o império da lei Então quem tem O título do eleitor Vai lá Deposita Seu voto na ONU E acredita Seja quem for Então encerro Minha fala aqui Muito obrigado Pessoal Por essa oportunidade E aqueles que nos assistem Vão nos assistir Aqui Muito obrigado Compartilha no Facebook Suas dúvidas Suas angústias A gente responde aqui Um abraço A todos Eu tenho que agradecer Noel Por nos chamar Congelou a sua imagem E o som Opa E agora? Agora está Tranquilo? Estão me ouvindo? Ah sim, agora? É sempre Agradecer ao Samuel É sempre um prazer Trabalhar com você É sempre um prazer Fazer parceria Com o pessoal Do Mato Grosso do Sul E de Campo Grande É sempre um prazer imenso E com o meu amigo Eduardo Rizatti Que é um amigo De várias discussões Discutimos de várias coisas E estamos escrevendo juntos Sempre Ou então Se não estamos juntos Estamos no mesmo livro Cada um com artigo diferente É um amigo Que nós trocamos ideias E temos praticamente Afinado As nossas opiniões Isso é bem agradável E o que ele falou É bem importante Vamos Nós colocamos Robbins Porque na verdade Robbins vem trazer a política Nós temos que trazer O Estado e a política Eu não posso abandonar a política Senão não vou Estabelecer o Estado Não vou estabelecer As nossas necessidades Não vou estabelecer As pessoas que sofrem Não vou estabelecer As pessoas que têm carestia Não vou estabelecer Um país E nem vou fazer Uma grande estratégia nacional Então eu tenho que ter Estado E eu tenho que as pessoas Participarem da política Nós somos Uma sociedade democrática Que faz parte Da nossa história Temos muitas carestias Temos pessoas Extremamente Vulneráveis E o Estado Tem que agir Mas para o Estado agir Ele tem que ter cobrado E quem cobra É o eleitor Então nada de Não vou votar Nada antipolítico Eu tenho que ser político Eu tenho que participar Eu tenho que votar Para que o Estado Não me apresente mais Como o Estado nu Porque esse artigo É fruto de Que Eu fiz aqui Ficamos pasmados Com muitas coisas Que aconteceram Por eu dizer Estilo de novo Bestializado Com o que estava acontecendo Com o Estado brasileiro E isso Nós não queremos Que aconteça mais E externamos isso Nesse artigo E você, Samuel Publicou no seu livro Acolheu o nosso artigo Ficamos bastante felizes E muito obrigado A todos A cada UGEP Muito obrigado A Mato Grosso do Sul A Federal Do Mato Grosso do Sul Uma excelente universidade E Obrigado, Rizate É um prazer Estar aqui com vocês Agradeço A presença Do professor Eduardo Rizate E do professor Gilberto Viana Hoje aqui O primeiro dia De lançamento Do livro Defesa das Fronteiras Foi Realmente A Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Agradece E vamos para o número 3 aí Em 2023 Com a participação De vocês Com a contribuição De vocês E amanhã E amanhã Avisando a todos Que estão Nos acompanhando Que amanhã Temos A segunda Apresentação E o segundo dia De lançamento Do livro Marco Civil Defesa e Fronteiras Paline Prado Atácio Professora da Federal De Alagoas Especialista Em Relações Civis Militares E o professor Humberto Lorenção Da Universidade Da Força Aérea Da UNIFA Ambos professores Estaramos aqui A partir Das 18 horas Horário Do Mato Grosso do Sul E as 19 horas Horário Brasília E São Paulo Uma boa noite A todos Graças ao Eduardo E Gilberto Uma boa noite A vocês Tudo de bom Boa noite Boa noite Boa noite Tudo de bom Para nós Forte abraço Boa noite Opa Opa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite